Olá, queridos! Nosso perfume de hoje é Far Away Sun da Avon. Essa é uma fragrância floral, frutada e uma das mais frutadinhas da marca, mas com o DNA esperado da baunilha, como acontece em todos os Far Away. Ela vem mais luminosa, mais encantadora, intensa e mais solar também. Far Away Sun é deliciosa. Ela abre cítrica, com cítricos alaranjados, mandarina, bergamota, mas tem pêssego. E o pêssego, assim como o damasco, são chamados de frutas gordas na perfumaria porque imprimem uma força para puxar essa floralidade e deixar a floralidade com mais brilho e mais cheia também. E o seu corpo tem a papoula, um acorde de papoula. Esse acorde de papoula traz florais brancos. Que delícia, queridos! Que delícia! Esse lado fresco se prolonga por um bom tempo, mas é claro, a fragrância é adocicada. A presença da baunilha, do musk, de notas ambaradas, deixam essa fragrância mais morninha, mais quentinha. Eu amo fragrâncias solares. E essa fragrância tem essa floralidade que vai se prolongar por muito tempo. Você vai sentir por horas e horas essa fragrância na pele. Uma floralidade branca, solar, luminosa. As fragrâncias solares, em geral, tem frescor de saída, um floral branco, e aqui o floral responsável é esse acorde da papoula. E depois, um fundo bem cremoso e bastante confortável. E esse fundo cremoso confortável, quem dá é a baunilha, claro, que é o DNA máximo da linha Faraway, mas também musk e muito ambar. Uma fragrância solar, floral, frutada, mas com o DNA esperado da baunilha. A Avon tem 135 anos, é pioneira em trabalhar a beleza feminina. Tem inovação, qualidade, e a marca Faraway, no próximo ano, em 2024, fará 30 anos. 30 anos de muito sucesso. Faraway é uma das marcas mais vendidas em todo o mundo, porque a Avon está presente em 60 países ou mais. Portanto, não é só no Brasil que Faraway faz sucesso. É no mundo todo. Uma delícia para você se encantar. Vem conhecer Faraway Sun. Vem de Faraway Sun. Vem de Avon.